Iniciamos a edição de hoje viajando até Itá, município do Oeste Catarinense. Vamos conhecer uma propriedade que se transformou em ponto turístico imperdível para quem visita a região. Com museu, restaurante, pomares, natureza exuberante e comércio de iguarias, o local tem como tema principal os balseiros do Rio Uruguai. Cercado pelas belas paisagens de Itá, o recanto do balseiro é um convite irresistível para voltar no tempo. Essa propriedade do Oeste Catarinense é hoje referência nacional quando o assunto é a colonização dos desbravadores balseiros do Rio Uruguai. O local resguarda a trajetória dos imigrantes italianos e alemães, que por volta de 1918 desciam o rio por quase 600 quilômetros para vender toras de madeira. O destino era o porto de São Tomé, na Argentina. O idealizador desta memória viva é Nilo Celso Brandi. Apaixonado por história, por cultura e por uma boa conversa, ele fez faculdade de turismo e hoje dedica-se totalmente ao empreendimento rural. Seu Nilo nos leva a um tour pela propriedade, mostrando alguns atrativos que os visitantes encontram. Bom, aqui nós estamos diante de uma réplica de balsa, conforme era o jeito do pessoal conduzir as balsas, que nos anos 25 até 67, o Itá foi um grande exportador de madeiras e foi essa a economia que alavancou o Itá. Então aqui nós temos uma pequena réplica de balsa do jeito que era, porque o ponto de balsa que os balseiros sempre falam eram 8 metros de enchente. Temos a via nossa frente, por exemplo, uma casinha que era para manter o fogo, fazer a comida, e a outra casinha era para usar petrecha dos peões que viajavam em cima. Em si, as balsas tinham em torno de 15 árvores na largura e também no comprimento lá mais de 200 metros, ou em torno de 400 cúbicos de madeira. Então essa era a capacidade, ou seja, essa era uma balsa que o pessoal conduzia daqui lá embaixo. O Museu do Balseiro traz ferramentas da época, peças centenárias e muitas outras memórias para a visitação. Seu Nilo conta a história da economia da região, mostrando os equipamentos que eram usados. Bom, aqui então nós temos o primeiro ciclo da economia do Itá. Então o que alavancou, de fato, o município do Itá e a região toda é essa madeira, esse tipo, essa qualidade, que é o chamado cedro. Outro detalhe, segundo, por exemplo, seria a prensa de cana, que atrás das prensas de cana tinha os alambiques, né? Porque o pessoal aqui, de fato, gostava da cachaça e era um produto fácil de armazenar. Perto do rio, a geada não destruía os canaviais. Então, de fato, foi uma produção fácil. Logo em seguida nós temos, então, a ceraria, que a partir dos anos 40, os colonizadores começam a construir suas casas com madeira cerada, né? E aí tudo cerado na força humana, na força bruta mesmo, né? Temos também as trilhadeiras, que naquela época, ali nos anos 50, 60 e em diante, tínhamos trilhadeira contando nos dedos, sobrava dedo, então era uma quantia bem reduzida. Então esse foi outro ciclo do trigo, que o trigo fazia duas funções, uma que era do grão para alimentos e outra para a palha fazer o chapéu. Depois a nossa região encontra-se no meio dos frigoríficos, então nós transformamos grãos para a carne, né? Aqui temos também as pedras dos moinhos, né? Que é esse granito que dá para fazer os dois tipos de farinha. Então, de fato, assim, nesse galpão está, assim, tudo o que de bruto alavancou o Itá e nossa região. Peças curiosas, como a roda do primeiro carro que passou por Itá, estão aqui. Ela data de 1913. Por todos os lados, centenas de objetos contam histórias, trazem informações, memórias e herança de um povo. As extensionistas da IPAGRI falam do trabalho de planejamento que foi preciso para estruturar esse empreendimento. Bom, a gente quando observou, junto com o Nilo, a possibilidade de desenvolver aqui mais uma atividade, além do museu, o restaurante que pode servir para os turistas e até mesmo para quem mora na cidade, né? Então, a gente viu o potencial do lugar e viu que podia investir, que teria retorno, né? O SC Rural veio de encontro aquilo que nós já tínhamos trabalhando e foi um incentivo que deu para ter essas propriedades. O Microbacias 2 já começou no Microbacias 2 a ser trabalhado e foi dado continuidade. Então, como uma das prioridades do município de Itá seria o turismo, é uma área onde a gente quer ver se agrega mais valor às propriedades e desincentiva mais agricultores a participarem, a ter uma outra renda além da agricultura nas propriedades. E como todo bom turismo rural, a gastronomia não pode ficar de lado. Aliás, o sabor colonial do campo é fundamental para atrair visitantes. O restaurante do Balseiro também é destaque por aqui. Nós temos pastéis, porções de filé de tilápia, polentinha, batatinha, a caipirinha também acompanha muito bem, que o pessoal gosta, e as sopas de anjolini que a gente está fazendo e está saindo muito bem. Também a gente está fazendo bolachas, cucas, pãezinhos, café colonial que a gente está servindo. E daí a gente faz a festa do Balseiro, 30 de setembro de cada ano. Aí o prato do encontro do Balseiro é feijoada, omelete, que hoje é omelete, não se fala mais em fortalha, e outros pratos, a mandioca, carne de fumada, costelinha de porco de fumada. Mas está muito bom, a gente está se saindo muito bem. Eu acho que a gente está se saindo bem. Estou gostando. O Itá hoje é um local que tem bastante pousadas, também temos bons hotéis para o pessoal vir pousar. Aqui próximo mesmo tem a pousada da Vó Maria. Então tudo isso agrega hoje valor para nós. Então o turista que vem para Itá vem realmente conhecer coisas boas, coisas de qualidade. Também nós temos que atender bem. E vamos tratá-lo desse jeito para que ele volte mais duas, três, quatro vezes.